Olá, bom dia. PEC do Estado de Emergência é aprovada. Proposta permite ampliação de programas sociais para a população. Decisão unânime. Anvisa aprova vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. E faltam 55 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Brasil, quinta-feira, 14 de julho, Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa aprovou a aplicação da vacina Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. A decisão foi unânime. Nessa quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 5 anos de idade com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Os resultados positivos da imunização realizada na China e no Chile embasaram a decisão da agência reguladora. Nenhum óbito foi relacionado à vacina Coronavac desde o início da vacinação no Brasil. Tanto em crianças e adolescentes, quanto na faixa acima de 18 anos. Então, não temos nenhum evento adverso que tenha resultado em óbito comprovadamente pela vacina Coronavac. No país inteiro, mais de 12 mil crianças já foram hospitalizadas nesta pandemia e 900 mortes de menores de 5 anos foram atribuídas à Covid-19. Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente doentes se contraírem o novo coronavírus. A vacinação de crianças também pode ajudar as famílias, proporcionando maior confiança aos pais cujos filhos frequentam creches, escolas e outras atividades. A mesma formulação que é usada para adultos hoje, na mesma dose de 600 SU em meio ml, com uma posologia de duas doses no intervalo entre 28 dias, na faixa etária de 3 a 17 anos, e não aplicar em crianças com imunocomprometidas. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da PEC do Estado de Emergência. O texto foi aprovado por ampla maioria e segue agora para a promulgação. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes desse assunto para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a proposta de emenda à Constituição, ela estabelece um Estado de Emergência que permite ao governo federal o pagamento de benefícios sociais até o final deste ano. O texto aprovado prevê gastos de até 41 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados para a expansão da ajuda para a compra do gás de cozinha, aumento e também aumento do Auxílio Brasil, que vai passar de 400 reais para 600 reais, e ainda a inclusão de mais famílias também no Auxílio Brasil, isso até dezembro deste ano. A PEC ainda inclui ajuda financeira para os caminhoneiros e taxistas. No caso dos caminhoneiros, foi definido um voucher mensal de mil reais. Parte do dinheiro ainda será destinada para reforçar o programa que compra alimentos de agricultores familiares e distribui para famílias de baixa renda. Também estão previstas a gratuidade do transporte coletivo para idosos e uma compensação aos Estados que reduzirem ICMS sobre o etanol, uma forma de tornar esse combustível mais atrativo em relação à gasolina. A PEC justifica o Estado de Emergência com o aumento extraordinário e imprevisível dos preços do petróleo e dos impactos sociais decorrentes disso. Os recursos previstos para o pagamento de benefícios desta PEC ficarão fora do cálculo do teto de gastos do governo. O texto segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. Mara. Obrigada, Glauco. Um projeto do governo federal ajuda mulheres em vulnerabilidade social de todo o país a conquistar a autonomia econômica. Do lado de fora desse instituto, uma fila para receber o pão quentinho. E dentro, um trabalho que começa cedo, com 50 mulheres que se revezam nesse projeto. Elas aprendem a fazer pães, bolos e roscas. Uma delas é a Natália, mãe solo de um menino de dois anos. Antes, ela entrava na fila para pegar o pão. Mas agora, ela participa do curso de planificação, aprende a fabricar e ajuda a distribuir o produto para a comunidade. Eu consegui ver um leque de oportunidades com o curso. Eu sou muito agradecida pela oportunidade de estar fazendo esse curso tão importante. Quando a gente fala em construção de autonomia, em especial de construção de autonomia para a mulher, esse caminho passa pela educação, esse caminho passa pela qualificação e pela elevação do nível de educação dessa mulher. O programa recebe incentivo do governo federal. O objetivo é gerar emprego e renda para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, com foco nas que têm renda mensal de até um salário mínimo e meio, que estejam no ensino básico ou que não tenham escolaridade. O projeto integra o poder público federal, estadual, distrital e municipal, com entidades e instituições privadas. O investimento total desde o início do programa foi de 48 milhões de reais, com mais de 102 mil mulheres beneficiadas. Os cursos de qualificação profissional são oferecidos em 22 estados. No Distrito Federal, onde o curso da Natália é oferecido, são 15 mil vagas gratuitas. Todos os 26 cursos online que nós temos, eles já estão disponíveis para você, mulher aqui do Distrito Federal, para que mesmo sem ter a capacitação presencial que o Instituto Federal realiza junto conosco, você possa livremente, da sua casa, com acesso à internet, conseguir se qualificar em um desses cursos, desses 26 cursos que estão disponíveis na nossa página aqui do Ministério, que é o mdh.gov.br. O Ministério da Justiça divulgou um balanço da segunda fase da Operação Acalento, que tem como objetivo investigar crimes contra crianças e adolescentes. Até agora, já foram atendidas mais de 12 mil vítimas e presos, cerca de mil agressores. Quase 4.700 profissionais da segurança pública participaram da ação. Durante a operação, também foram realizadas campanhas educativas. Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Operações Integradas, as agressões contra crianças e adolescentes aumentaram durante a pandemia de Covid-19. Os crimes podem ser denunciados pelo Disque 100 e também em delegacias especializadas. O mais importante é a procura das delegacias especializadas de combate à criminalidade nesse segmento. Nós temos, em quase todos os entes federativos, as delegacias especializadas, que têm expertos policiais treinados para esse combate, para a detecção desse tipo de criminalidade, busca dos criminosos. Tem todo um processo de, inclusive, palestras voltadas para os pais que tiveram os filhos vítimas desse tipo de violência. A Secretaria Nacional do Consumidor intensificou a fiscalização nos rótulos de alimentos. A falta de informação pode prejudicar a saúde de quem compra o produto e também configurar propaganda enganosa. Vanessa é mãe de Heloísa, de dois anos. A menina é alérgica à proteína do leite de vaca. A bebê não consumia o leite animal, mas a mãe que amamentava, sim. Depois que o problema foi descoberto, a rotina de ler os rótulos de produtos virou obrigação. A gente precisa conferir, né, se for um alimento industrializado, a gente precisa olhar os rótulos, as embalagens. Às vezes não vem com nome de leite, né, mas vem com outras substâncias que derivam do leite. Em alguns casos, a descrição nos rótulos causa mais dúvidas ainda. E muitas vezes até esconde a realidade ou induz o consumidor ao engano. Tem suco que não é suco, tem açúcar ou lactose onde não deveria ter, tem mel que não é mel. Às vezes você tem no rótulo dizendo que um alimento é zero em açúcar e o fabricante está te levando a entender que aquele alimento é zero em carboidrato. Minha mãe é diabética e eu preciso sempre olhar se tem açúcar, a quantidade de gordura. Cabe a gente fiscalizar, está olhando, está tomando cuidado. A Secretaria Nacional do Consumidor tem intensificado a fiscalização. Essa prática configura propaganda enganosa e prevê punições. Pode ser uma multa ou então pode ser imposta contra a propaganda do produto, que é o dever de elas informarem de maneira ostensiva e clara que aquele produto não contém aquele ingrediente. A partir de setembro, todas as encomendas enviadas pelos correios, além das informações do remetente, deverão ter o número do CPF ou do CNPJ ou do passaporte para rastreamento. Se o objeto não tiver o número do documento, não será postado. O objetivo da medida é dar mais segurança ao processo de entrega. Você é a favor de ter um padrão único para carregadores de celular? A Anatel está com uma consulta pública aberta sobre esse assunto até o fim de agosto. A meta é implantar o equipamento no segundo semestre de 2024. Um único tipo de tomada, mas vários carregadores diferentes de celular. Com todas essas opções, quem é que nunca teve dificuldade quando ficou sem bateria e esqueceu o cabo correto em casa? A gente passa por isso no dia a dia e tal, mas sempre consegue emprestado com alguém. Para facilitar a vida do consumidor, a Agência Nacional de Telecomunicações estuda padronizar os carregadores de celular. A consulta foi aberta depois que o Parlamento Europeu decidiu incluir requisitos para a harmonização de interface de carregamento por cabo de diferentes equipamentos, inclusive telefones celulares. O modelo foi escolhido por ser utilizado pela maioria dos fabricantes globais e possuir normatização reconhecida internacionalmente. O Paulo, que já trabalhou justamente com a venda de carregadores, aprovou a medida. Com a padronização, a partir desse momento, vai facilitar muito a vida da gente. Porque do jeito que for, vamos lá, vamos supor que esse seja o padrão dominante no mercado, tá? O padrão da Anatel. E aí, com o padrão dominante já estabelecido, nós já temos o encaixe, puf, você chega e encaixa com facilidade. A Anatel pretende unificar os carregadores para todos os tipos de celulares a partir do segundo semestre de 2024. Você vai poder ter um carregador universal, que será apto para qualquer dispositivo, dando a carga adequada, evitando até mesmo a parte de combate à piataria. Nós sabemos que tem sim carregadores e cabos no mercado paralelo, a gente sempre tenta fazer busca e apreensões do combate à piataria. É melhor para a indústria, é melhor para o consumidor, é melhor para as telecomunicações brasileiras. A Lei Geral das Telecomunicações faz 25 anos em meio à chegada da internet 5G no país. Uma exposição no Ministério das Comunicações celebra a data, que também marca a criação da Anatel. Do telefone castiçal operado à manivela até a quinta geração de internet móvel. Nesta exposição em Brasília, o público pode relembrar a evolução das tecnologias na área de telecomunicações. A exposição abre as comemorações dos 25 anos de aprovação da Lei 9.472, conhecida como a Lei Geral das Telecomunicações. O marco legal originou a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e deu abertura para a exploração da telefonia móvel. Após a pandemia, né, onde as pessoas ficarem em casa, estudando de casa, trabalhando de casa, visitas aos parentes de forma virtual. Então, tudo isso fez com que o Brasil visse a importância de um setor, na relevância do setor de telecom. E hoje a gente comemora 25 anos, comemora também o 5G, começando em Brasília, de forma experimental. A legislação normatizou também o dever do poder público de garantir a toda a população o acesso às telecomunicações. Para a Anatel, a meta foi alcançada. A Lei Geral das Telecomunicações colaborou para que vários objetivos aqui citados fossem atendidos. Metas de universalização da telefonia fixa, massificação dos serviços móveis e hoje temos mais de 80% dos domicílios com cobertura de internet. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus